Eu gostaria, ó meu grande amor, que tu gostasses um pouco de mim Assim meus olhos não mais chorariam, e minha mágoa chegaria ao fim Porque viver assim como eu fico, sempre a sofrer sem ter teu amor Acabaria morrendo aos poucos, não suportando esta grande dor Venha depressa que aqui te espero, venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais, creia em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei, meu bem, sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa, criminosa por matar alguém Venha depressa que aqui te espero, venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais, creia em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei, meu bem, sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa, criminosa por matar alguém E este alguém sou eu Eu sou eu